Música Empresa Ossia de Japão na cara coloca a Estaleiro e a Timor-Leste. Música Música Embesador de Japão na Timor-Leste Música Atsuneishi é uma das maiores empresas de japonês no Japão. E essa empresa está muito interessada em investir aqui no Timor-Leste. And they came to Timor-Leste last August to find potential sites for shipyards. And they came again to have a further consultation with the government. And we met today with the prime minister to update on their findings and ask for the support from the government. Antes ne investidor si Japão observa onafatin ihemana tutu. No, la leia mai besai hen resultado si estudo viabilidade conma fatin ruanei. Adérito Ximenes, bem-vinda Ximenes. Ximen. Ameen. Ameen. Ameen.